Ah, Leleque, Leque, 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 Leque Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo Depois do sucesso do MC Federado e os Leleques com o Passinho do Volante Agora é a vez das garotas do funk As irmãs de metralha vem lançando um jeito novo Pica de perna pro alto Pachona de 28, Pachona de 28 Em um mês, elas conseguiram a marca inacreditável de 3 milhões de visualizações no YouTube Com seu quadradinho de 8, que é uma espécie de passo de funk As amigas Carolina Carvalho, Kathleen Tomé, Thaisa Lopes E as irmãs Rafaela e Renata Maciel viraram febre nacional O clipe foi gravado na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro E mostra as funkeiras cariocas deitadas no chão, com as pernas para o alto E fazendo o tal quadradinho de 8 O sucesso se espalhou pelo Brasil Esta semana, a apresentadora do programa da tarde, Tiziane Pinheiro Mostrou sua performance repetindo a coreografia Empolgada, a esposa de Roberto Justus Deitou no chão, levantou os quadris e começou a fazer o passinho E aí Carol, que tal você requebrar com o quadradinho de 8? O que você diz aí, garota?